Música Olá, me chamo Hanna Tenho 16 anos Sou a garota mais popular da escola, só porque sou bonita e inteligente Mas, gosto de alguém Esse é o Tsubaki, ele tem 16 anos É um mês mais velho que eu, mas ele tem uma namorada Fiquem com a minha história Mãe, eu vou indo, tá bom? Ok, beijos, filha, te amo Bom dia, Tsubaki Bom dia, ovelhinha Vou indo, meu amor Rebeca, posso roubar sua amiga rapidinho? Não, não, não Pode sim, vou estudar Bye O que você quer? Vai nem ser legal comigo? De, desculpa Mas, você sabe que não podemos ficar juntos por dois motivos Primeiro, você tem uma namorada Segundo, são os populares Então, devíamos ser rivais E também, você tá cheia de fãs atrás de tu Tá, tá, cala a boca Eu tô me enxando com esse seu papinho Tá, tudo bem? Na verdade, não O que foi então, Tsubaki? Eu vou terminar com a Melanie E como você vai perguntar Por quê? Eu não sinto amor por ela mais Sei que ela me ama e tudo Mas, não sinto o mesmo E eu gosto de outro alguém que você nunca saberá Amanhã é o dia que eu termino com ela Vou esfriar minha cabeça com tudo isso Você não pode terminar com a Melanie Por que diz isso, Hannah? Por que você vai terminar com ela por um motivo idiota? Se você ama ela mesmo, você não faria isso Você tem que entender que eu não amo ela mais E sim, outra pessoa Eu tentei